Olha, toda essa seca lá no sul, já no nordeste, foi mais um dia de temporais em várias capitais. A Lidiane já está aqui. Falamos ontem, né, desse contraste no tempo. Agora, Lidiane, boa noite pra você. Qual é a razão de tanta chuva, especialmente no litoral do nordeste? Olha, tem ligação com a circulação de ventos úmidos, viu, Adriana? Boa noite pra você, pro Sérgio, pra todo mundo que nos acompanha. A mistura de ventos dos dois hemisférios com uma frente fria forma nuvens sobre todos os estados da região. Tem alerta para chuva forte em todas as capitais, com rajadas acima dos 50 km por hora no litoral da Bahia. Entre o Ceará e o Maranhão, risco para alagamentos e deslizamentos. No norte, em Mato Grosso e também Goiás, chuva e sol. Já na metade sul do país, mais um dia de tempo seco. Amanhã, a umidade do ar fica abaixo dos 30% no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e nos três estados da região sul. Em Belém, amanhã, máxima de 33 graus. Faz 32 em Rio Branco, Natal e Aracaju. Em Cuiabá, 33, 31 no Rio de Janeiro e até 28 graus em Florianópolis. Tempo delivery? Vamos lá. São os dois pedidos da mesma cidade, é o Ulisses Santos, eles são de Candeias, na Bahia, é o Ulisses e o Danilo Melo. Vamos lá, Ulisses e Danilo, olha, esta semana será de sol e chuva por aí. Amanhã, máxima de 30 graus. Tem pedido também de Taubaté, é o Fábio Macedo, aqui no interior de São Paulo. Olha lá, Fábio, nada de chuva por aí essa semana. Faz 26 graus amanhã. Aliás, previsão de tempo seco também na capital paulista, com frio pela manhã e à noite. Máxima de 27 graus amanhã. Lembrando que hoje é o 14º dia sem nada de chuva aqui na capital, Adriana. Continua um tarde-esquente, né? Sim. Até amanhã, Lid. Obrigada, viu?